Um vendedor de lanches é suspeito de abusar de jovens em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A mãe de uma das vítimas já prestou queixa na delegacia. O repórter Sérgio Frias conta a história. Vamos ver. Essa é a praça central do bairro Figueira, em Nova Iguaçu, onde os jovens costumam se reunir para conversar e se distrair. De acordo com os moradores, é nesse ponto que começa o assédio. Exatamente nessa barraquinha de lanches aqui, que o homem que é apontado como pedófilo aqui da região é o proprietário. Aqui que ele começa a aliciar os jovens, oferecendo presentes, até lanches mesmo. O detalhe é que essa história já vinha acontecendo há muito tempo. Só que até agora, ninguém falou nada. O medo imperava por aqui. Até que uma mãe resolveu quebrar o silêncio e denunciá-lo. A fama dele é bem conhecida aqui em Figueira e porque envolve meu filho. Mas a senhora tem medo? Tem muito medo, muito medo de represá-lo. E as outras mães? As mães também têm medo. Provavelmente não denunciaram porque têm medo de represá-lo. Porque Figueira é uma terra sem lei. E a senhora quer justiça? Eu quero justiça, que isso não venha a acontecer com outras crianças. O registro de ocorrência de estupro foi confeccionado na 58DP na posse. E aponta Jairo Seabra como autor do abuso sexual. As vítimas afirmam que ele também trabalha como fotógrafo e é um homem influente na região. Encontramos também sua página pessoal na internet, onde aparece ao lado de cantores famosos. Com muito custo e com autorização dos pais, nós conseguimos três jovens que foram molestados por esse homem. 14, 15 e 16 anos. E ele age sempre da mesma maneira. Oferecendo um tênis, uma roupa, oferecendo um lanche para levá-los até sua casa. Você acredita que quantos jovens foram molestados aqui nesse bairro por ele? Não, acho que foi muito. Muita coisa? Muita coisa. Mas todo mundo tem medo? Todo mundo tem medo. Eles vão relatar agora os detalhes de como tudo acontece. O que ele ofereceu para você? Roupa, x-tudo, essas coisas assim. Por quê? X-tudo por quê? Ah, sempre quando a gente ia comprar lá, ele fazia gestos, essas coisas. Para você e mais quem? Para mim e mais umas colegas. O que aconteceu com você? Eu estava saindo do colégio, aí encontrei com ele na praça, ele falou que tinha uma mina querendo ficar comigo. Só que quando eu cheguei lá, não tinha nada daquilo, entendeu? O objetivo era fazer sexo com você, então? Era, era fazer sexo comigo. Só que ele conseguiu pelo jeito que eu não consegui sair. E ele te ameaçou? Ameaçou de morte. Falou que se eu contasse para alguém, ele me matava.